Olá, pessoal! Boa tarde, meninas! Boa tarde, arqueirinhas! Tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês uma aula básica de como pintar esta rosa. Para esta aula, vamos estar utilizando este rosa bebê, vinho, púrpura e branco. Para começar, a gente vai começar dando a sombra na parte mais escura. Lembrando vocês da diquinha que eu dei antes para vocês usarem tinta só de um lado do pincel. O púrpura já vai espalhando, fazendo umas bolinhas, certo? Com o púrpura, eu venho em cima do vinho. Só até um pedaço, tá? Porque aqui ainda vai vir o rosa bebê. Onde terminou aqui o púrpura, eu começo por o rosa bebê trazendo ele para fora da pétala. E vou meio que se espalhando para o fundo. Tá vendo? Com o branco, só de um lado do pincel, vamos formar esta pétala. Gente, não liga não, hoje eu estou meia caidinha, por causa que não estou legal. Mas, graças a Deus, né? Deus vai dar graça, vai dar vitória e tudo vai ficar bem. Aqui eu já vou pegar este verde, que depois eu vou estar explicando sobre ele, lá para a próxima aula. Perdão. Para a gente fazer as folhas, tá bem? Aqui eu já vou deixar este espaço aqui pronto. Para que eu possa trabalhar, esta folha, ela está em cima desta pétala, ó. E ela está entrando aqui. Então, ela vai intercalar entre uma pétala e outra, tá? Esta aqui, ela vai estar por cima, mas esta daqui, ela já vai estar, ó, saindo lá de baixo, tá bom? Vamos dar mais uma sombrinha aqui. Agora, com o corpo, eu vou dar uma melhoradinha. Rosa bebê, essa tia que está chamada, que é melhor. Meninas, siga o passo a passo. Não é difícil, tá? Siga o passo a passo, vai com calma, confiante, confiando em Deus que tudo vai dar certo. Hoje, me perguntaram como é que se usa o diluente e para que é usado o aquarela silk? No que é que se usa o aquarela silk? Gente, eu vou explicar para vocês. Uma hora dessa, eu vou fazer um vídeo mostrando a misturinha. Eu uso o diluente. Vamos ver se eu consigo fazer isso amanhã, tá bom, Iliane? Para que possa tirar a tua dúvida. Eu uso o diluente junto com o aquarela silk. Eu uso o aquarela silk para as tintas, para diluir as tintas, entende? Mas, eu vou fazer um videozinho, fazendo a misturinha e falando um pouco mais sobre o aquarela silk. Ó, meninas, foco nessa pétala. Ela é uma pétala meio virada, meio dobrada. Então, essa parte que ela está meio dobrada, ó, espincelada de travessada, tá? Essa é a rosa. É, não sei de quem que é. Não vou falar hoje, não. Porque eu vou falar o nome dela, é Rosinha. Tem alguma coisa, vou falar o nome dela errado, né? Também não sei se é dela. Eu creio que essa não é. Essa daqui eu peguei no Pinterest, mas já é diferente. Já não... Não é dela, não. Já foi por outra pessoa que fez. Mas, eu creio que foi baseado nas pinturas dela, que é muito linda. Mas, vamos... Vamos lá. Bem aqui, ó. Tá vendo? Tem outra pétala. Então, eu vou dar lá o fundinho, ó. Já venho com um pouquinho do púrpura. Então, em cima dele ali, já disfarçando com o rosa bebê. Depois, se vocês querem, comentem aí, gente. Me ajuda com esse canal. Curta, compartilha, se inscreva, tá? Comentem aí embaixo no YouTube do vídeo. Se você quer o risco, quer pintar esse risco mesmo. E quer esse risco desta rosa. Comente lá que eu vejo pra vocês. Tá bom? Daí, eu posso estar enviando pra vocês. Vamos lá. Aqui, é outra pétala. Essa pétala vai sair bem dali. E tá por baixo desta aqui. Por isso que é importante fazer essa sombrinha, viu, meninos? Gente, obrigada por vocês estarem curtindo a minha página, tá? Cantinho do Artesanato, Loucos por Ardes, Artesanatos e Reciclagem. Nossa, tá com bastante curtida. Obrigada, pessoal. Isso aí, continue curtindo, ajudando este canal, ajudando esta página a crescer, né? É muito importante. Vocês estão sendo abençoados e estarão abençoando outras pessoas. Eu penso que, assim, se eu posso dividir algo que Deus me deu, por que não? Por que não fazer, né? Tem tantas pessoas que, lá em fazenda, não tem como fazer um curso, algumas que não tem como pagar. Outras, nem tanto por não ter como pagar, mas porque não tem acesso a pessoas que possam dar este curso. Não é verdade? Então, é importante que isto chegue até elas. E quanto mais vocês curtem e compartilhem, mais chance este vídeo tem de chegar a estas pessoas que precisam. Tá bom, gente? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um beijo pra vocês, meninas, do grupo Artesanato em geral, do meu Face. Hoje eu vou dar um beijo especial pra Rose Saches. Beijo, Rose. Vê que você vai se casar, né? Vai oficializar esse matrimônio ou esta união linda, né? Que Deus te abençoe grandemente, minha amiga. Deus te abençoe muito. Tenho ela no meu Face. Ou ela me tem no Face dela, não sei. Eu sei que já há bastante tempo, né? Deus te abençoe, querida. Que tava molhada. Não tem problema, viu, gente? Deixa lá. Depois eu venho com o branquinho de novo. E a gente resolve isso, certo? Ó. Agora. Chegou alguém, isso que é meu esposo. Chegando o trabalho já. As horas voam, né, gente? Pelo amor de Deus. Como não voam? Eu tenho que ir lá na farmácia tomar mais uma injeçãozinha. Ó. Esta pétala já vai estar por cima desta outra aqui, ó. Tá? E por baixo das folhas. Depois eu vou... Eu deixei bem pouca folha pra pintar aqui, mas deixei umas pra pintar pra vocês verem. Porque como a memória do meu celular é curta e depois vai ficar um vídeo muito comprido, ou seja, várias partes de vídeos, né? Então, eu deixei um pouquinho pra cada um. Vou fazer essa rosa. Ó. Nesta pétala. Vai vir ali. Sempre lembra, gente, de tirar o excesso da tinta do seu pincel antes de você trabalhar mais com ela, tá bom? Vou fazer uma dobrinha, viu? Ok. Não é difícil. Aqui tem outra pétalazinha. Eu até vou fazer uma sombrinha aqui, porque essa pétala tá um pouquinho sem formato, viu? Eu quero diminuir ela e eu vou aumentar a sombra e resolvi o problema dela que tava muito sem formato. Essa é uma dica importante, gente, que vocês podem fazer, tá bom? Colocando aqui, agora, o branco. Puxa. Deixa ali que ela vai tá por baixo desta pétala aqui. Agora, vamos colocar um vinho aqui. Vou fazer assim. E com o púrpura em cima dele, ó. Que vai matando, viu? E vai se intercalando as cores, ó. Eu ensino pra minhas meninas que fazem isso comigo. Quem mata quem, meninas, no bom sentido. Tipo, vinho. A púrpura mata o vinho, né? Vai clareando ele. Este rosa bebê, algumas outras também. Já vai clareando o púrpura e vice-versa. Por último, aqui a gente já termina com o branco, né? Viu? Gente, tem vários tipos de pintar rosa. Não se esqueça disso. Esse é apenas o jeito que eu pinto. Mas, você pode ter o teu próprio estilo. Você pode fazer aquilo que você quer. Porque o pincel tá na tua mão. Sonha alto. Não fique na mesmice. Passa a acontecer. Certo, gente? Agora, a gente vai pintar este miolinho dela aqui, ó. Esta é bem diferente do vídeo anterior, viu, gente? Ela é diferente daquela outra rosa lá. E vai existir. Porque eu não sei se esta daqui já tá puxada para a rosa colombiana, eu creio. Eu creio que tá puxada. Aqui em cima. Tem outro detalhezinha. Sempre hidrate o pincel. Viu, Eliane? O pincel, o aquarela silk também serve para isso. Junto com o diluente. Eu vou fazer um vídeo mostrando esta misturinha para vocês. Você pode ir hidratando o pincel na hora de fazer para não ter... Não ficar seco, né? Não deslizar bem o tecido. Gente, uma dica muito importante para vocês. Escolha bem o tecido para você pintar. Essa carinha... Este daqui... Eu não tenho patrocínio, não, gente. Eu só vou dar uma dica para vocês. Esse daqui é o Santa Margarida. Eu gosto muito dele. Ele é um pangulizinho gostoso para pintar. É uma marca boa, tá? Então, se você quer... Um tecido bom para pintar este... É um... Com o vinho... Vamos vir aqui... No pezinho... Varrendo, ó... Com o pincel... Já chega... Até uma altura... Já venho com a púlpura... Deixei esta parte mais escura. Só que aqui tem um... Um detalhezinho dobrado. Aqui eu vou fazer um... Detalhe mais claro. Vê que eu deixei o vinho ali sem... Colocar... Vinho, né? Para que ela fique mais clara. Ó... Agora... Ó... Agora vem este lado. Então, este lado entrou... Para baixo desse. E este daqui... Vai vir... E vai terminar aqui. Fazendo um puxadinho assim. Aqui eu vou fazer uma... Uma pétalazinha... Saindo... Dessas pétalazinhas, gente... Ó... Eu vou fazer uma aqui... Não tem... Mas eu vou fazer uma... Para que você possa me entender. Esse é o tipo de um... De uma virgulazinha... Ó... E vem... Trazendo... Tá? Colocar aqui mais um pouquinho de branco. Ó... E dar a pétala. Tá bom? Espero que você... Goste deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir e compartilhar. Tá, gente? Muito importante. Olha... Isso aí. Uma rosa bem simples. Bem... Facinha... E simples, né? Aqui eu vou... Colocar um pouquinho... Que eu sujei para a hora com o verde. Vamos para a folha, meninas. Quero pelo menos pintar uma folha dessa aqui... Para vocês verem. Aqui eu já estou... Ó... Ó... Não está dando gosto para ver. Está vendo? Um pouquinho de diluente com a aquarela silk. Aqui... E... Aqui agora eu vou fazer a folha. Então... Eu hidrato o tecido com essa misturinha do aquarela silk e o diluente. Ó... Com o branco de um lado do pincel. Você passa aqui no meio. Venha... Fazendo isso. Esforçando o pincel. E vai para o outro lado. Este lado vai ficar sem tinta. Então eu passei o branco do lado de cá. E agora eu vou fazer tipo o contorno do lado de lá. E... Passando o branco. Eu quero uma folha mais clara e eu coloco mais branco. Eu quero uma folha mais escura e eu coloco menos branco. Entendeu? Passinho para que vocês possam entender. Ó... Com esse verde... Espera aí. Esse aqui não é verde, gente. É cinza... Onyx. Eu vou... Colocar... Aqui no meio. Nesse pedaço que ficou sem tinta. E venho fazendo a mesma coisa, ó... Que eu fiz... Com o branco. Agora aqui também. Eu vou contornar ali. Faz um contorninho para que vocês saibam até onde você pode ir com o seu pincel. Tire todo o excesso da tinta. Limpe o seu pincel bem. E vem trabalhando novamente, ó. Rebolando o pincel. Fazendo uma bolinha. Tá vendo? Viu? Facinho, né? Depois, com o pincel zero, você vem com o branco aqui. Mas você pode usar a cor que você quiser. Seja uma cor mais escura ou sépia. Depende da cor que você vai fazer. Se você quer fazer este risco, se inscreva lá no canal. Deixe um comentário lá em Bracho, no YouTube, que eu mando para você, tá? Agora, se você não tem esta cor para fazer a folha... Ah, mas esta é uma folha difícil. Uma cor difícil de encontrar. Depende do lugar que você esteja. Vou bati na câmera, né? Depende do lugar que você esteja. Você pode não encontrar. Então, você pode estar usando o verde pinheiro com... O verde pinheiro com o branco verde oliva, tá? Pode estar usando outra cor. O verde grama, muito bonito também, tá? O verde seco, ó. Aqui eu vou fazer o contrário só para que você entenda. Ó. Passei no meio. Venho trazendo, trabalhando com o pincel. E se eu deixo este pedaço sem, tá? Da mesma forma que foi com o branco. Agora, do lado de fora... Ó. Aqui eu não vou contornar porque é a outra folha que vai vir ali. Eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz com o branco. Não deixe a tinta parada, gente. Trabalhe bem com a tinta, tá? Agora, com o branco eu vou pôr aqui no espaço que ficou sem a tinta. E venho trabalhando da mesma forma que eu fiz com esses cinza únicos aqui, tá? Eu acho muito bonito essa cor. Mas você pode usar a tua cor que você achar melhor. Viu? Agora aqui eu venho trabalhando desta mesma forma. Uma folhinha diferente do que aquela uma que eu ensinei no vídeo antes. que eu senti antes.